Maravilhoso, pé de alface, cebola, olha a quantidade de canteiros que nós temos aí hoje, vários pés de alface, variadas espécies, pimenta, coentro, muito pimenta mesmo, podemos ver aqui, olha, malagueta que é o carregadinho o pé, couve, canarana maturoso, tempo nublado aí, querendo chover já, né, muito bonito aí. Valeu.